Porque Silvio Santos não pôde concorrer à presidência do Brasil. Talvez a informação de que o dono do SBT já foi candidato a presidente surpreenda algumas pessoas. Sim, Silvio Santos entrou na disputa eleitoral em 1989 contra os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor e Leonel Brizola. Mas você sabe o motivo pelo qual Silvio Santos precisou deixar a disputa? Então, o dono do SBT lançou sua candidatura com a campanha presidencial já em andamento. Ele conseguiu um acordo para substituir Armando Corrêa como candidato do Partido Municipalista Brasileiro, o PMB. Como era uma figura bastante conhecida, Silvio Santos arrastou sua popularidade midiática para a disputa. Assim que anunciou seu desejo de se tornar presidente do Brasil, o apresentador já apareceu na frente de Collor nas pesquisas de intenção de voto. Vendo o perigo, o partido de Fernando Collor, que até então era o favorito, entrou com um pedido de cassação do PMB, alegando que o partido não tinha executado o mínimo de convenções exigido pela legislação eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral aceitou o pedido e anulou a candidatura de Silvio Santos no dia 9 de novembro de 1989.